Não cometa esse erro ao contratar um gerente para sua equipe. Um erro muito comum entre empreendedores que iniciaram seus negócios com uma equipe muito pequena, uma equipe reduzida, talvez 3, 4 pessoas ali, às vezes apenas um auxiliar, mas a empresa foi crescendo, à medida em que as demandas foram acontecendo e que o negócio foi se consolidando, aumentando a base de clientes, é natural a necessidade de contratar, é natural a necessidade de aumentar a equipe. O problema é que normalmente as empresas com esse perfil, o empresário, o empreendedor, quando está nesse momento do negócio, ele tem uma inclinação natural a contratar pessoas para a base operacional. Isso é muito comum no segmento automotivo, é muito comum na marcenaria, é muito comum no varejo, que é que normalmente acontece. À medida em que o negócio vai crescendo, ele contrata funcionários para a base operacional, sem se preocupar com o nível 2 ali dentro da empresa. E o engano do empreendedor é demorar tempo demais até tomar a decisão de contratar um gerente. Ele passa a contratar pessoas para a base operacional, essa base operacional vai crescendo, e uma coisa é a empresa ter 4, 5 funcionários. Outra coisa é ela superar a faixa de 30, 40, 50 funcionários. Ele não consegue mais ter uma comunicação direta, individualmente, com cada um desses colaboradores, quando ele ultrapassa um determinado limite, quando a equipe dele já é uma equipe que não pode ser considerada uma equipe pequena. Então, fica muito difícil a comunicação. É nesse momento que ele toma a decisão de contratar um gerente, mas aí acontece o erro. Ele vai buscar no mercado, normalmente vai buscar no mercado, alguém para ficar, para ocupar essa posição do nível 2, para ser o nível 2 na empresa. O problema é que, como toda a equipe operacional dele já está na empresa há muitos anos, muitos desses, inclusive, iniciaram lá no começo mesmo com ele, estão na empresa há 10 anos, 15 anos, às vezes 20 anos. Quando esse cara chega na empresa, ele vai enfrentar um conflito de autoridade. Porque as pessoas que estão com o empreendedor desde cedo, desde o início, não vão reconhecer com facilidade a autoridade desse gerente que mal conhece a empresa, que acabou de chegar, que não sabe nada sobre o histórico de dificuldades que os colaboradores enfrentaram junto com o fundador para poder trazerem a empresa até aquele momento. Toda empresa tem uma trajetória de superação e esse recém-chegado não conhece. Muitas vezes, alguém do time pode se sentir, inclusive, desprestigiado por não ter sido ele convidado para ocupar a vaga de gerente. Eu entendo a mentalidade do empreendedor, que é que ele pensa, eu tenho um time campeão, o meu time é um tesouro na realização de tarefas operacionais. Então, ele não quer perder uma pessoa dessa para trazer para ocupar a vaga de gerente. Eu entendo isso, mas trazer do mercado alguém e já colocar ali ele para liderar o time sem que haja uma prévia integração desse profissional com o time vai causar, sim, um problema sério de autoridade. Qual é a situação ideal? Que o empreendedor identifique o momento em que a equipe ainda sendo pequena, mesmo uma equipe pequena e que ele consegue manter ali uma comunicação direta, individual com cada um, ele já pense ali naquele momento em formar alguém do próprio time, trazer alguém do próprio time que ele possa construir as habilidades necessárias para se tornar um gerente, ou que ele contrate alguém para o time já para ocupar essa função de gerente no início do negócio, quando o time ainda é pequeno, quando ele pode pegar esse gerente e colocar também para fazer algumas tarefas operacionais que estejam dentro do espectro de habilidades desse profissional, para que ele vá construindo ali uma relação positiva com os demais colegas, para que, à medida em que as responsabilidades sejam transferidas para esse profissional, na medida que a delegação de responsabilidades e de autoridades seja transmitida, os demais aceitem com naturalidade, ele respeite aquela gradação de delegar autoridade para que o cara já não chegue com o desafio de conduzir toda a equipe em todos os aspectos. É muito importante que você tenha em mente essa ideia de trazer alguém mais cedo, antes de contratar mais uma pessoa para a base operacional, quando a equipe ainda é pequena, contratar alguém que você possa preparar para ocupar o cargo de gerência. A importância disso é que todos os demais profissionais que você contratar para a base operacional, que vierem depois desse gerente, que vierem depois desse profissional, já vão chegar na empresa reconhecendo a autoridade dele. Então você já não tem um conflito ali, porque o cara já chega na empresa respeitando a autoridade daquele que está na posição número 2. Então esses são alguns cuidados. E se você já contratou um gerente, se a sua empresa já precisa de um gerente, e você está enfrentando isso nesse momento, o ideal é que você tenha um regulamento interno com funções e atribuições bem definidas, e em todas as reuniões periódicas que eu recomendo você faça, pelo menos a cada 15 dias, ou preferencialmente toda semana com a base operacional, com o time operacional para discutir as metas e o que será feito ali, quais são as prioridades da semana, sempre nessas reuniões periódicas, tratar das funções e das atribuições de cada um, colocando as pessoas dentro de um contexto onde haja clareza sobre quais são os papéis de cada um ali, e de que o gerente não está lá para mandar, para oprimir ou para reprimir o time. Pelo contrário, ele está lá como um maestro, que vai reger aquela orquestra, em que cada elemento tem a mesma importância que qualquer outro, independente da sua posição dentro do nível hierárquico da empresa. Então, eu espero que essa dica tenha sido útil, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.